A saúde mental é importante para todos nós, inclusive pessoas doentes, que podem sentir mais medo, mais raiva, até mesmo culpa. Porém, essas pessoas não merecem ouvir que precisam ser otimistas para ajudarem no tratamento. Isso pode parecer muito intuitivo, mas não temos nenhuma evidência científica para essa crença tão popular. Além disso, a luta pela sobrevivência é instintiva e a esperança está sempre com a pessoa doente. Domingo que vem eu vou fazer um workshop presencial o dia inteiro, num ambiente pequeno com poucas vagas. Sobre a neurociência por uma mente mais saudável. Quer saber mais?